Tamo na live aqui, viu? O pessoal só quer saber de liga pro Fallen, aqui liga pro Fallen. E você tá onde agora? A gente tá na estrada, indo pra Santa Mônica. É aí perto, né? É pertinho, é o bairro do lado. É o bairro do lado, né? Aí a gente vai pegar pra sala na Apple, pra pegar um celular que o Pierre comprou, e aí a gente já tá por conta aí. Quer se encontrar onde? A gente se encontra na sua casa ou na praia? Podemos passar aí pra te pegar também. Pode ser aqui, que eu tô sem carro. Melhor. Tá aí. O que aconteceu com o seu carro? Olha, na transmissão. Você manda pro diagnóstico. Nossa, que abala, hein? Piloto, né? Piloto, né? Nossa. Sim. Então, ó, tamo na estrada, tá dando 20 minutos. Aí acredito que a gente gasta mais uns 15, 20 lá na loja. E aí tamo chegando. Você vai de sunga? É pra gente entrar na água, né? A gente tá todo mundo de sunga aqui. Não, eu vou te falar que eu quero que é gelada aí. É gelada. Eu, amigo. Você vai ver. Mas não tá de sunga não, viu, velho? Não, não tá de sunga não. Não, a gente tá de calça e casaco, tá frio, velho. Não precisa de ideia de água, não, hein? Daqui a pouco tamo chegando, então. Namorou. Valeu. Daqui a pouco. Valeu, você e tchau. Então, ó, tamo chegando, velho. Tamo chegando. Água é gelada aqui? Ah, é porque é o lado esquerdo, né? É pacífico. Nossa, velho. Nossa, aqui é a praia moral, né? Ô, Brechinho, mostra pra galera aí que a gente trouxe um presente pro professor. Ah, é verdade. Cadê o presente? Ele deve tá na stream, sabe? Não tá, não. Ele deve tá, o professor deve tá se arrumando. Se você tiver na live aí, fecha a live aí, Fallen. Ó. Ó, ó o Superman, ó. Mostrar a caixa. Ó. É, deixa eu abrir. Pera aí. Só na caixa. Porque o Fallen é o Superman, né? Ih, tá embrulhado, eu nem vou abrir. Ah, mas eu vou... Desembrulha, rapaz. Não, desembrulha, desembrulha. Esse plástico bolha aí é só pra dar aqui, ó. Só pra não quebrar. E o Fallen é uma espécie de Superman, né? Olha aí, ó. É bonito, né? Tipo o Oscar, né? É pesado, né? É pesado. É pesado, é colecionável. É porque esse tiozão aqui, ó, ele, ele, ele é humilde, mas ele é o CEO, o cofundador do Grupo Omelete e da Comic Con Experience, que é o maior Comic Con do planeta, né, tiozão? Quantas pessoas são? É isso. 280 mil. 280 mil, mas online, né? Não, online, mano, presencial. Mas em 2019. Em 2019. Ih, o negócio é o shopping. Ah, é um shopping, esse shopping aqui, ele é grandão, velho. Westfield, ó. Então, respeita, God e tiozão, né, velho? Será que aqui pode mostrar? Não sei. É, pergunta ali primeiro se pode. Pode mostrar, velho. Pode mostrar, liberou? Liberou, liberou. Entrega lá pra ele. Liberou. Pode vir. Oi, aqui, ó. Pode vir. Cãozico, ó. Ó, ó, ó. Oi, oi, ei. E aí, professor? Prazer, você vem? Prazer, você vem? Ó o Bartuzinho, que é isso aqui, ó? Olha aí, ó. Caraca, quer ver? O professor sabe que estamos ao vivo, né? Sabe? Tá na live. Então, vai lá. Manda um boi. Ah, vai. Olha, ó. Que é isso, Superman? Superman, pra você deixar ali, ó. Vou pôr na sala, vamos lá que já tem lugar. Bora, entra aí. Vem, Bartô. Você nunca fez vlog daqui ou fez? Acho que não. Aqui é a casa da vizinha. E a vizinha é de boa? Tem de boa? É? Ó, uma francesa. Eita porra. Tá querendo o óleo até esse tempo, né? Venha, venha. Venha, Bartô, fica. Não, eu falei que a gente ia fazer live da praia. A última coisa que a gente foi é pra praia, mas não foi. Vem, Bartô. Tá latindo ainda? Ó. Licença. Ó, as malas, né? Ó. Já saiu? Ó. Entra aí. Que beleza, já tá de Natal? Ó, ali você pegou essa árvore aí, ó. Pegou na raça. É pinheiro mesmo? Ela tava já pegando na marca, ela pegou no braço, sabe? Que isso, olha aí. Ó. Ó. Um presente. Oi, oi. É legal. Prazer. Deixa um beijo, oi. Tá dando prazer. Aí, Bartô, agora o Bartô, agora você gostou, né, Bartô? Tudo bom? Oi, meu Deus, eu vou perguntar tudo. Oi, eu vou perguntar tudo. Tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Porque você não avisou ela que ia vir encomendar, quase devolveu, né? Pois é. Não, e eu sou a fiscal da casa, né? Ela falou, eu conheço um tal de chiqueta. E eu quase abri, porque a vizinha é Alison. E aí eu fui, aí eu vi que começava com a água, eu falei, tá, da vizinha. Aí eu falei, não. Aí eu virei, assim, eu, não, vou devolver, pegar o celular, fui caminhando pra reportar pra Amazon. Aí quando voltou, assim, eu, ué. Mas esse é o nome do Gal? Nossa, velho. Olha, nem avisou. Nem avisou, né? Pô, eu avisei o Fallen. Avisou eu de manhã, mas chegou na hora do almoço já. Chegou rápido o negócio. Uou! Que lindo! Ah, vou colocar aqui, ó. Se botar e... Não, olha, olha, olha pro lado da onde vai, né, ó. Que isso. Segundo melhor do mundo, hein? 2016. Beleza, hein? Que beleza, hein? Tem mais uma da lista mesmo. Ah, que isso. Que isso. Que aí, tá sem, viu? Olha aí, ó. Que isso, a mais. Olha, olha. Que beleza. Vou mostrar lá em cima o quarto pra você. Vocês estão aqui faz tempo? Um ano e um ano e meio. É mais tranquilo, né? Aqui. É bem bom. A gente adora. A gente morava em outra cidade antes, mas a gente veio pra cá porque... Uma época o BBR ia fazer a gente jogar no office deles, né? Aqui perto. É, só fica o bolo rolando muito. É o BBR, perto do office. A gente veio aqui pra cá. Foi por isso. Olha aí. Mas é gostoso que é mais agitado aqui, né? É longe da praia? Não, a gente tá de bicicleta, tá 10 minutos. Olha aí. Aqui, pertinho, tem uma rua bem famosa, que tem um restaurante. Um negócio legal. Depois eu levo lá. Tá muito fino e vamos lá. Só me vou vir lá. Onde? O que que a gente vai comer, né? Olha. Ele jogou a responsabilidade em tu, viu, Letícia? Ele falou, não, Letícia vai escolher. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá aí, não vou vazar nada aí, ó. Aqui é o partinho do PC. Olha. Ah, aqui que é a live? É. Olha aí, que é isso, hein? Calma aí. A mais, velho, ó. Aqui é o Amazon. Olha aí. Ó. Ó, rompou o aspirador. Ah, tem cadeira nova aí, ó. Vamos comprar a cadeira nova. Ah, não tem essa marca lá, né? Não deu coragem ainda. Caramba, fica dentro da liquidez de montagem. Mezinha de som. É, quando eu tinha coragem de fazer dois PCs, mas aí dá muito trabalho. É, o cara também fala, velho. É, e aí, banheiro aqui, quarto ali. Por trás da aula, né? Por trás da aula. Por trás da aula, né? Estamos aí por trás da aula, né? Olha aí o quadro. Aqui o ninho de amor, ó. Não sei se... Tá muito, bagunzel, tá? Ó, tá de leve. Olha aí. Tá de leve, tá de leve. Ó, ó. Ó, ó. Pronto. Ó aí. Vamos leve aí, ó. Ó. De leve. Que beleza, hein, velho? Ué, muito legal aqui. É, como é que se diz? Iluminado natural, né? É essa iluminação aqui, ó. É, não, mas lá é AP, né? Não, pegar as dicas de decoração. Aí, aqui é a entrada, então. Aqui é a entrada. Tem bastante mulim aqui, viu? Olha aí, olha o Bartô. Olha o Bartô, o maluco. Olha lá. Ah, tem um... Cara, e esse paredão aqui da moda, deve você ficar tranquilo aqui, né? Quem conhece aqui, tem gente que mora aqui perto? Não. Tem gente? Daqui a pouco vão vir bater aí na porta, viu? Olha, se prepara. Tá com fome? Oi? Mais ou menos, desculpa o café? Ah, a gente comeu faz tempinho lá. Podemos ver depois de outro. Ué, vocês vão almoçar? Vão almoçar? Vão almoçando. Tá bom? Então, ó, senhores, eu vou me despedir de vocês. Já mostrei tudo aqui. E agora a gente vai ficar de boa. Beleza? Ó. Professor, Letizia, estamos juntos. Fiquem com Deus. E, ó, finalizado, hein? Valeu. Almocem, uma boa tarde aí, ó. Olha que imagem bonita, hein? Que beleza, hein? Que beleza, ó. Que beleza, ó. Direto. Você vai cozinhar mesmo, eu não faço nada. Olha aí, ó. Faz sim, bagunça. Bagunça. Aí, ó. Estamos juntos, senhores.